Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui gravar um vídeo de comprinhas pra vocês e a maioria delas são coisinhas fofinhas, bonitinhas, engraçadinhas Eu tô muito apaixonada por coisinhas fofinhas assim Só que assim, eu não gosto nada muito no ambiente, assim, tipo na cozinha Eu não gosto de parede rosa, esse tipo de coisa assim, eu não gosto Mas pequenos detalhes fofinhos, engraçadinhos, eu gosto No geral eu gosto da cozinha bem rústica, bem assim, mais básica Só que pequenos detalhes fofos, sabe? Então eu comprei algumas coisinhas esse mês, nem tudo é fofinho, é engraçadinho Mas eu vou mostrar pra vocês também, eu espero muito que vocês gostem Eu gosto muito desse tipo de vídeo, então eu acho que vocês também vão gostar Como vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, a gente não tá gastando muito Estamos, assim, num jejum financeiro pra que a gente consiga realizar alguns sonhos E também, porque tem muita coisa que a gente compra porque a gente precisa Mas também tem muita coisa que a gente compra por impulso, né? Por comércio no geral e tudo mais Então a gente tem que cuidar bastante Mas aquilo que eu comprei eu vou mostrar pra vocês Como eu tô com muito medo de quebrar ela, já vou mostrar direto pra vocês a minha tábua Ela é uma tábua de vidro Eu comprei ela nas lojas Havan A minha amiga Renata me mostrou, me mandou uma foto Que ela tinha ganhado uma E a pessoa tinha comprado na Havan Diz assim, não, eu tenho que ir lá ver E demorou bastante pra mim ir e tudo mais Daí quando eu fui, eu achei e acabei comprando ela Ela é linda, ela é toda com cupcakes Olha, ela é muito linda, muito fofinha Eu paguei nela R$20 E eu sei que tem também nas lojas Kamikado Eu nunca fui na loja Kamikado aqui de Blumenau Das tais de Blumenau, né? Mas quando eu for lá a minha amiga Pri vai me levar Daí eu vou ver lá também Mas eu não vou comprar, é óbvio, porque eu já tenho essa daqui, né? Mas eu sei que lá nas lojas Kamikado Pra quem não tem Havan na sua cidade E quer uma tábua assim, fofinha, engraçadinha De cupcake, pode encontrar lá Deixa eu mostrar pra vocês duas coisas bem simples que eu comprei Comprei essa jarrinha aqui, medidora Ó, ela tem as medidas aqui E ela é de plástico Eu tinha uma jarra dessa de vidro E o meu marido usou pra colocar produto químico dentro Então eu não pude mais usar E eu precisava de água Eu comprei aquele copo medidor de acrílico E ele rachou E essa de plástico não racha na microondas Ela suporta, eu acho que tá até escrito aqui embaixo 300 graus Então dá pra esquentar coisas no microondas Tranquilamente na hora de fazer a receita, né? Água, esse tipo de coisa Comprei esse suporte aqui com ganchinhos Eu vou colocar aqui no ateliê Pra eu colocar minhas réguas de medida Fita métrica Ele é um cabideirinho de inox, né? Assim Paguei R$2,50 A jarrinha Eu não dei o preço aqui Mas ela tava naquela cestão Que é um monte de coisa de plástico, sabe? Então eu acho que não deve ter sido muito caro Eu comprei também um aparelho de fundi Eu comprei este daqui, ó Ele é super pequenininho Ele tem uma panelinha assim Vem seis garfinhos de fundi de inox Essa tampinha aqui sai, né? E ele é muito bonitinho Eu paguei R$30,00 nele Achei um preço bem bacana Principalmente porque ele é daquele que não vem vela Embaixo ele tem o fogareiro mesmo Que você coloca álcool e tudo mais Ele é importado, né? Desses da China, assim A marca é Unicasa Comprei em uma lojinha aqui na minha cidade E ele é assim, ó Ele é super bonitinho Eu tenho um aparelho de fundi de porcelana Bem simplesinho, assim Só que eu queria muito fazer o doce e o salgado Daí dá muito trabalho você tirar o doce Botar o salgado e tudo mais E o aparelho de fundi era pequenininho Então eu comprei este daqui Pra poder fazer os dois, sabe? Bom, uma outra coisa fofinha que eu comprei também nas lojas Havan É esse conjunto aqui da pá e da vassourinha Ele é de cupcake Eu não sei se vocês vão conseguir ver Ele é todo de cupcake, gente Ele é muito fofinho E ele tem a vassourinha em turquesa, ó Essa parte aqui que fica pegando sol Ela amarelou Mas na verdade ele era turquesa dessa cor Com esse rosinha, assim Ele é muito fofinho Vou botar uma foto pra vocês que eu tenho dele E eu tô usando ele lá embaixo Ele fica penduradinho assim, lá embaixo, ó Muito fofinho, muito bonitinho Eu precisava muito comprar uma dessa Em vez de comprar preta Eu comprei de cupcake, né? E eu paguei em 20 reais também Ainda nas lojas Havan Eu comprei esses tapetinhos aqui pro banheiro Ó, ele é um vinho Eu não sei se tá aparecendo essa cor no vídeo E ele tem esses pezinhos aqui E eu coloco na hora que a gente vai tomar banho Pra não molhar muito, sabe? Então eu comprei em duas cores Esse aqui, um salmão que eu tô usando no banheiro já E eu paguei 6,90 em cada um nas lojas Havan E ele é bem bonzinho, assim Simplesinho e bonzinho Tem uns muito legais da Karsten Que embaixo ele vem antiderrapante Então é bem seguro, assim, pro banheiro Mas como aqui em casa a gente é adulto e tudo mais A gente acaba não escorregando, né? Então eu comprei aquele simplesinho mesmo Porque esse da Karsten é bem mais caro Na Karsten eu comprei essa toalha aqui Ela é muito linda, gente Faz um tempão já que eu comprei Eu acho que foi no início do ano Quase, nem sei, mas faz muito tempo Toda vez que eu vejo essas toalhinhas da Karsten Eu acabo comprando Ela é quadradinha, assim Eu coloco ela de centro de mesa Ou então às vezes eu coloco só no lado da mesa Pra gente fazer uma refeição só E ela tem, ela é em detalhes de azul E rosa E ó, ela é muito linda Vem no meio ela é assim Toda em rosinha Ela é linda, gente Linda mesmo E eu paguei R$9,90 Tem nas lojas Havan Por esse preço também Eu não sei se tem essa estampa Mas... E é o mesmo preço da loja da Karsten Achei que na Karsten mesmo ia ser mais barato Mas não, é o mesmo preço A loja da Karsten, né? Que é em Blumenau Comprei esse Rapa Tudo Ela é uma espátula de silicone Só que é chamado de Rapa Tudo Porque não sei se vocês conseguem ver Mas aqui na parte da colher, né? Da pá Ela tem vários tipos de superfície Então tem esse daqui Tem esse daqui Tem esse bico aqui E tem esse aqui, ó E ele serve pra gente raspar as coisas mesmo Então você, dependendo do lugar que você vai raspar Do alimento Você pega um tipo das superfícies Pra raspar Mas, na verdade, eu uso ele como uma pá de silicone mesmo É muito bom E a cor é tão fofinha, né? Eu adorei a cor dele Então eu acabei comprando Eu paguei bem baratinho Acho que foi uns R$2,00 Então eu achei que valeu a pena Eu fui fazer umas peças no Marcineiro Em MDF E eu acabei comprando esse Love aqui Eu quero muito usar aí nas mesas, né? A minha intenção era usar no nosso jantar de... Quatro anos de casado Mas a gente acabou não fazendo, né? Quem acompanhou os vlogs viu Que a gente recebeu visita e tudo mais Então a gente não fez Mas tá aqui guardadinho Pra quando eu tiver a oportunidade Eu usar, né? E ele tá em MDF E eu não sei se eu deixo assim Ou se eu pinto de branco Eu não quero botar, tipo, nada com tecido Com cor, assim, nem nada Porque eu quero usar em todas as mesas Então às vezes eu faço, sei lá Algo rosa Uma mesa amarela Não vou poder usar Algo assim, sabe? Então eu quero deixar ele bem neutro Pra poder usar muito E daí eu não sei ainda bem o que eu faço Mas por enquanto ele tá assim, cru Eu também gosto Eu comprei três potinhos de plástico Super fofos Eu não gosto de usar pote de plástico Principalmente pra esquentar coisas no micro-ondas Mas esses aqui eu comprei por ser fofo Juro pra vocês Completo consumismo E, na verdade, eu vou deixar dentro do armário Com coisas que eu quero guardar Então, sei lá Coisas que... Algum tipo de grão Que eu comprar Sei lá Um tempero que não vai ficar pra sempre Sei lá Coisinhas assim Eu vou colocar nesses potinhos aqui Biscoitos Esse tipo de coisa É só pro momento, sabe? Não é nada que eu vou ficar armazenando coisas E também não vai ficar amostra na minha cozinha Ele vai ficar dentro do armário Então eu comprei esse daqui Que ele é com tampinha vermelha Eu nem usei ainda E ele é de joaninha Olha, ele é muito fofo Muito fofo mesmo E a tampa dele é bem legal Porque é de rosca Então é muito fofo E eu comprei ele Um pouquinho maior Nessa versão Amarela E vem com essas borboletas Super fofo também Deixa eu mostrar pra vocês A rosca da tampa Ó A tampa é com rosca Então é muito legal Ele vai dar super bem Adorei E eu comprei também aqui Pro ateliê Esse daqui Que é de cupcake Ó Ele é o fundo Poire com cupcake E eu comprei pra colocar Algumas bolachinhas Alguns biscoitos Aqui no ateliê Enquanto eu tô costurando Também não usei Mas eu vou usar Logo, logo Comprei aqui pro ateliê mesmo E como eu não vou esquentar nada Não tem problema, né? Bom, teve dois que eu acabei ganhando Na empresa onde eu trabalho Deixa eu mostrar pra vocês Eu ganhei esse aqui De galinha E tem escrito café Mas eu não vou armazenar café Eu vou deixar dentro do armário também Pra caso eu precise de um pote Algo assim Ele é no mesmo estilo daqueles ali Tem a tampa Que ele abre assim No mesmo estilo daqueles ali Só que de galinha Eu já tenho esses de galinha Dentro do armário Só que na verdade Esses meus potes Eu vou trocar por todos os potes de vidro Mas não é agora Mas eu vou comprar Até o final do ano Eu quero ver se eu troco Vai ser pra casa nova E ganhei esse daqui Ele também é de plástico E ele tem essa tampa hermética Com trava, né? Bem legal Ele vai dar super bem, gente Então é muito legal Pra guardar coisas na geladeira E tudo mais É bem legal Como eu sou muito apaixonada por café Eu comprei essa caneca térmica Eu comprei com medo de acabar Pro consumismo também Mas eu pretendo usar bastante Ela no inverno do ano que vem E é legal pra você Você coloca Daí dá pra tomar só Porque ali fica bem quentinho Chá, café e tudo mais Então eu vou usar bastante O ano que vem com chá Né? Bem legal, ó Quando eu tô com a teórica Adorei Esse aqui também é outra compra fofinha Que é a minha garrafa de água Ela é uma garrafa de vidro E ela é vintage Ela tem aqui Water Escrito Como se fosse uma garrafa antiga mesmo E é muito fofinha Ela é toda decorada Eu tenho uma de leite Nesse estilo Mais ou menos, né? A minha de leite A tampa é diferente Essa aqui é aquelas tampas antigas mesmo E tem vários modelos Tem água, leite, refrigerante, suco Mas eu comprei de água Porque de leite eu já tenho, né? Que eu guardo iogurte Vocês sabem Então como a de leite eu já tinha Acabei optando pela de água E é muito legal, gente Porque, por exemplo As meninas da coreografia vieram aqui Eu fui, só peguei a garrafa com água Copo e levei lá pra gente Foi bem legal Por ser de vidro também É algo mais bonitinho do que guardar Aquelas garrafas de refrigerante, né? Na geladeira Minha mãe guarda assim Bom, comprei também Muito fofo Esse balde decorado Puro consumismo Porque eu não precisava Mas ele é muito fofo E eu falei Ai amor, será que eu compro? Será que eu compro? Xandei, quer compra? Eu comprei De pinguim Comprei Ele é 8 litros Ele é de pinguim Gente, ele é de pinguim Muito fofo Muito fofo E ele tem uns potinhos Esses mesmos potinhos Que eu mostrei aqui pra vocês Tem vários tamanhos de pinguim Então eu tô pensando em comprar Pra poder colocar o meu amaciante E alvejante em pó, né? Que eu uso Raspas de sabão de coco Que eu também uso Tô pensando em comprar os potinhos De pinguim Pra poder fazer um joguinho E usar assim na lavanderia Mas acho que também é do projeto Casa Nova Não é nada pra agora, não Mas o meu bad já está comprado Eu uso pra colocar roupa de molho E tudo mais Porque eu, na casa Eu passo aquele balde maior Que é pra sequito, né? Então ele eu tô usando Pra colocar roupa de molho E tudo mais E a minha última comprinha É o meu tapete de galinha Quem me acompanha nos vídeos Já viu Ele tá sujo Mas eu vou mostrar pra vocês Ele antes de lavá-lo Ó Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês Eu comprei dois Cada um Deixa eu ver o preço Cada um foi 40 reais E eu comprei nas lojas Havan No fundo Ele é assim, ó Ele é bem legal Porque ele não Ele é tipo um antiderrapante Ele não tem aquelas bolinhas Do antiderrapante Mas ele não deixa Correr, sabe? Então ele é bem legal Ele suja bem fácil O meu outro não sujava tanto Mas assim é bom Porque a gente tá sempre lavando também Porque daí a gente vê que tá sujo, né? Ele aparece mais a sujeira Sabe? O outro também sujava, né? Só que não aparecia tanto Porque o outro era tipo marrom com bege Então esse que é cinza clarinho Não aparece mais a sujeira Então é bom Porque a gente tá sempre limpando Sempre lavando E sempre mantendo ele limpinho Eu usei dois na minha cozinha Porque cada um tem 1,40m E eu tenho dois balcões de 1,40m na minha cozinha Então eu comprei dois Deu certinho E tem esse tamanho Tem um tamanho menor Lá nas lojas da Vans Se você quiser ver e conferir E eu me apaixonei Ele é muito, 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 muito fofo Eu tava louca por esse tapete Esse aqui eu falei pro Xande Eu quero ou de galinha Ou de cupcake Alguma coisa E a gente foi lá e achou Então eu fiquei muito feliz Porque tem esses tons de cinza Cupcake Provavelmente você acha rosa Lilás Turquesinha Tudo mais E eu queria algo assim Mais cinza Vermelho Que combina mais com a minha cozinha Com as minhas coisas Bom, gente Então foi isso Não gastei muito Mas eu já queria mostrar logo pra vocês Pra não ficar acumulando Provavelmente vai ter mais vídeos de comprinha Até o final do mês Eu e o Xande A gente meio que montou uma lista Das coisas que a gente tá precisando E que a gente meio que quer montar Mudar algumas coisas assim Pra tipo o enxoval da casa nova, sabe? Vamos sonhar, gente Vamos crer em Deus, né? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Que Deus te abençoe Tchau